Ah, meu Deus, também. Professor, qual o gancho que você está usando na sua aula? O gancho é uma ferramenta que você usa como se você quisesse pegar a atenção dos seus alunos para introduzir, então, o tema da sua aula. A novela usa o tempo todo, nas propagandas, eles sempre pegam alguma coisa da nossa atenção para daí colocar o conteúdo que eles querem. E por que a gente não usa isso na sala de aula? Essa é uma das técnicas que está aqui no livro Aula Nota 10, do professor Doug Lemov. E ele fala, se você fizer o gancho do que você está trazendo na sua aula com o que os alunos se interessam, com o que eles estão querendo aprender, isso vai fazer muito mais sentido e eles vão aprender muito melhor. E ele dá seis maneiras de você conseguir fazer esse gancho da sua aula que eu vou dividir aqui na parte 1 e na parte 2 em dois vídeos para vocês. Então, primeira coisa, será que você não pode usar alguma história que tenha a ver com o conteúdo da sua aula? Qual uma história, uma fábula, um conto, ou uma história mesmo, de repente uma notícia, alguma história que tem relação com o que você vai trazer naquela aula. E daí você usa, é rápido, um bom gancho tem que ser curto, tem que ser rápido, você não precisa passar a grande parte do tempo da aula fazendo isso, é só uma introdução rápida que vai ajudar na compreensão. Um, é uma história. Dois, pode ser uma analogia, uma metáfora, alguma relação que você consegue fazer do conteúdo com a vida dos alunos. A professora Débora, por exemplo, de geografia, fez uma analogia. Ela estava numa escola da periferia de São Paulo e eles tinham ali na região um relevo inclinado que provocava deslizamento de terra. Então, tinha um risco, eles estavam morando numa área de risco ali. E ela queria explicar, então, por que, o que significa morar numa área de risco, como é que eu me protejo, como é que eu posso aprender sobre isso para saber o que fazer numa situação de emergência. Então, é essencial para os alunos entenderem o que significa morar numa área de risco, pelo olhar para a geografia, se, no caso, eles moram na área de risco. Então, uma analogia com a vida dos alunos, que faça sentido para a vida deles, naquele local que eles estão. A terceira coisa, use algum objeto inusitado. Eu, por exemplo, vou gravar uma série de vídeos sobre a comunicação não violenta e eu vou usar essa girafa aqui, vocês vão ver por quê. É um objeto inusitado, né? Quem que vai dar aula e leva uma girafa? Então, isso já era curiosidade, já era desperta aí o interesse. Essas são as três maneiras de fazer um bom gancho na sua aula. E as próximas três a gente fala no próximo vídeo, na parte 12. E aí